De 4x1, me corrija se eu estiver errado, para o São Francisco, e agora 6x1, dois jogos, dez gols tomados. E o Vasco está praticamente eliminado do campeonato, vai com o lance. Segura Radames, invadiu, vai pintar o primeiro! Gol! Gol, Imperador! Radames, camisa número 5, aí, William e Riquelmo, tem a chance de empatar o jogo, William. Vem para a cobrança, 19, vamos chegar nos 20 minutos, autorizado, William, caminhou para a cobrança, aguardou! Gol! Gol do Nauas, do Cacique do Juruá, para a Festa de Cruzeiro do Sul. E os representantes da criança, numa chave bem complicada, se falando de primeira fase da Série D, viu, Badaró? Aí o Pedro, levantamento, desvio na trave, o rebote, vai pintar o segundo, chega a defesa, para afastar com o Pablo. Ó, e bem demais! Agora, o Dudu, cabeceal, a bola morreu na trave, o Eduardo, goleiro do Nau, fez... Três do Galvez na cobrança, o Wagner, para fazer o levantamento na área, é isso que ele faz para o Amarildo Jô de cabeça! Jogou contra o Patrimônio, o zagueiro da equipe do Galvez, o Riquelmo estava esperto, fez a defesa. Reta final de primeiro tempo, sai na esquerda o Domini. Tem o Radames, tem da equipe do Galvez, depois o time de Cruzeiro do Sul conseguiu botar o... Os ânimos, tranquilo, mas o Pedro recebe boa jogada, puxou para a perna esquerda, que é a boa. Para o Radames, vai pintar o segundo dele! Gol! Do Galvez! Radames de novo, camisa 7! Relacionou o Domini, Radames, o Radachou, autor de dois gols. Foi jogada do Lima, para o Pedro, preparou para o chute, desvio no meio do caminho! GOOOOOOOL! 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 Pedro, camisa número 10, recebeu o chute de fora da área e o desvio. ... do time do Galvez, ante do Nauas, na informação da Miragina e também da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. GOOOOOOOL! Aí boa jogada, quem sabe o quarto do meio! GOOOOOOOL! 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 DE NOVO do imperador! Luiz Antônio, camisa 9! Ah, linda jogada Recebe de volta Do lateral, aí é o Pedro Bobeou, perdeu E aí tome contra-ataque Da equipe do Galvez, são 4 contra 3 Ótima bola, a enfiada Chegou, vai pintar O segundo, um golaço, perdeu Fez tudo certo O André Bom passe no meio, o André Recebeu, tirou da marcação Na hora, se diria antigamente Na hora de receber um 10 Ele isolou, mas chega com perigo Com velocidade Aí eu passe pro Pedro Trabalha pelo lado esquerdo A equipe Aí sobrou pro Pedro, vai fazer o quinto Gol 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 Do Galvez De novo Pedro Pedro Camisa Número 10 Joga com extrema facilidade João a 100 João a 100 Aí o passe Faz o giro Ainda o João a 100 Quem sabe o dele Preparou pro chute Gol Do Galvez Do Galvez João a 100 Camisa 18 Construiu toda a jogada Tabelou Colocou no cantinho Bateu ainda na trave Dessa vez Dessa vez acabou O William disse Ó Vou fazer o segundo Autorizado Vem pra cobrança O William Pra fazer o segundo dele O segundo Naus A cobrança Gol Do cacique do Juruá Replay da primeira cobrança Goleiro pro lado Bola pro outro O William faz o segundo dele Aos 44 minutos Do segundo tempo Mói pra cobrança o Pedro Já fez dois Se prepara Pra cobrança Aí saiu o chute Gol Do Radachow Radames Camisa número 7 Parecia o Pedro Ele fuzilou Radachow Pra fazer o terceiro Tchau